E aí jovem, tudo bom com você? Eu sou a Estronte, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal Se você não é inscrito, se inscreva, se você já é inscrito, deixa seu like, ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo E para o pessoal, não pula esse vídeo, não vai para o final Galera, eu vou liberar esse IP com 40 likes só Os outros estavam pegando 50, mas eu vou liberar esse aqui com 40 Porque os caras aqui, não, não sei quantos que eu vou liberar 40 likes eu libero, porque os caras aqui é muito gente boa Mas deixa 60 likes aí para mim, para me ajudar Enfim, galera, o servidor tem VIP grátis Mas eu vou sortear caixas misteriosas para vocês que eu ganhei do dono aqui Vou mostrar para vocês as warps, como é que é da hora Eu estou amando divulgar servidor, sério, eu conheço muita gente nova Tem a mina VIP, que todo mundo tem VIP aqui no servidor Bom, já tem duas pessoas, tem umas 5 pessoas online Então ajuda o servidor aí, entra, deixa like, sei lá, faz tudo Mano, olha como é que minera rápido Se vocês deixaram, você assenta likes Tipo assim, o último cara que vai entrar a picareta é dele Pessoal, tá bom, já vim aqui para as plots, a barra plot é alto E o que eu não gostei do servidor foi esse bagulhinho aqui do lado Me atrapalha demais E para juntar as plots é da barra plot, merge e... Pessoal, se você entrar no servidor, deixa like no meu vídeo e me mandar print no Twitter Eu libero essa plot enorme para vocês, galera, eu libero para vocês O último a comentar eu libero Pessoal, eu já abri minhas caixas, eu já gastei meus castes E galera, se vocês quiserem juntar as plots é fácil de juntar, beleza? Essa plot aqui com certeza eu vou dar para algum inscrito aqui do canal É só você escrever, mano E mandar lá no Twitter que você está inscrito Bom, pessoal, se você quer ter o Sevip, mano Em algum servidor, o Sevip grátis ainda por cima Entra nesse servidor aqui que é muito legal de jogar E lembrando aos kits da barra kit Eu acho que meu kit é o último, né, mano? Eu acho, eu acho, eu acho Bom, galera, o youtuber Quem é youtuber aí tem kit guerreiro Mensal, semanal e diário É muito bom, é muito bom Então eu entrei no servidor, pessoal Eu convido vocês a entrarem Darem like Falarem que vieram por mim E muito obrigada por ter assistido até aqui Abraço, falou e fui